O modelão que eu estou falando aqui, eu falo bastante dos Estados Unidos, da Espanha e tal, a gente vê e eu tento mostrar no livro que ele tem várias versões. Ele não é igual em todos os países, porque acho que a grande lição que eu tive ao fazer essa pesquisa e escrever o livro é que nós estamos falando de um processo global, que é o mundo todo assim, é uma hegemonia mesmo do pensamento e da prática neoliberal, é isso. Só que é um processo específico em cada país. Em cada país, o acerto e a conformação para ver como vai ser implantada essa política é diferente, com atores diferentes e com uma cara diferente. Então é global, mas é também singular e específico em cada lugar, inclusive no Brasil, que é a terceira parte, mas agora eu vou falar da segunda. Pensando nisso, tem várias versões, né? Um dos modelos que eu apresento, que tem muito a ver com o modelo que nós adotamos aqui e que foi montado e experimentado pela primeira vez no Chile, do Pinochet, na ditadura do Pinochet, que foi experimentado justamente para desmontar e acabar todos os que eles chamavam lá de campamentos, que são as favelas e as ocupações lá do Chile, da época do Allende. E as favelas e as ocupações do Chile, nós estamos falando lá dos anos 70, do século passado, era um lugar, a base da esquerda do Chile. Era a base do Allende e do governo socialista do Chile lá naquela época. Então, quando assassinaram o Allende, prenderam todas as lideranças numa onda avassaladora, um golpe militar no Chile, a primeira política que foi implantada foi uma política operacional para desmontar todas as favelas, remover todas as favelas e as ocupações que tinham ali, nas grandes cidades, e apresentar um modelo que diz as empresas e as construtoras vão produzir casa adequada para todos e o Estado vai ajudar com subsídio as pessoas para elas acessarem as suas casas. Qualquer semelhança com o programa Minha Casa Minha Vida não é coincidência, porque o modelo chileno, ele depois é replicado. No México, ele é replicado aqui no Brasil, ele foi replicado na África do Sul. Contraditoriamente, foi replicado na África do Sul, pós-apartheid, quando finalmente o povo sul-africano conseguiu detonar com aquela ditadura racista que ocupava aquele país e começar a construir uma alternativa popular, integrando a população negra, é esse governo que vai implantar uma política desse tipo, assim como no Brasil é um governo progressista, com compromisso com os trabalhadores, que distribuiu renda pela primeira vez na história, que ampliou as oportunidades de inclusão social para os mais pobres, pela primeira vez na história, que vai implantar também o modelo da financeirização da terra e da moradia. Para a gente entender como esse negócio é complicado e complexo, e como em cada lugar isso acaba tendo uma configuração. Qual é a ligação, então, da questão da moradia e da política de moradia com a questão da terra? Tem um vínculo muito grande entre a promoção da ideia da casa como mercadoria, da casa como um ativo financeiro, a casa como uma forma através da qual o capital financeiro que está aí sobrando, flutuando em cima das nossas cabeças, consegue ganhar uma nova fronteira para se valorizar e se reproduzir, e a fragilização dos vínculos e das relações do povo com a terra que ocupa. Falando em outros termos, com as remoções. E as ameaças de remoções. O que a gente vive e vê aqui na Vila do Autódromo é exatamente igual.